Estamos ligados, claro, acompanhando o Atlético tentando o título inédito da Libertadores, semana que vem, o jogo de volta no Mineirão. Vai começar o jogo aqui no Pacaembu, no São Paulo, dando a saída. Semana passada, a torcida do São Paulo em grande número no Morumbi, hoje é a vez da torcida do Corinthians, a saída pertence ao tricolor do Morumbi. História rica em decisão, muita rivalidade, bola em jogo pra você ligado na Globo. A decisão em campo, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, vale o título da Recopa Sul-Americana de 2013. Sempre repetindo, o Corinthians campeão da Libertadores, a gente se liga em você. Vivo, conectando pessoas na maior cobertura do Brasil. E em finalizações, é sete. A gente mostrou o número agora, cinco do Corinthians, duas do São Paulo. Vem aí o Emerson, pode conquistar mais uma pro time do Corinthians, o cruzamento. Girou da Romarinho, bateu pro gol! 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 Romarinho! Gol do Corinthians! O lançamento foi longo, Emerson. Ela escapou, deu e foi causada do guerreiro. Não conseguia também. Foi travado pela defesa. Romarinho chegou na bola travada. O torcedor do Corinthians vibra O Corinthians abre o placar do Pacaembu Romarinho, camisa 17 1 para o Corinthians 0 para o São Paulo O Corinthians aumenta a vantagem Ele tem essa qualidade do passe Só precisa ter mais passes É, precisa ter mais jogo Precisa ter mais participação no jogo sumido no primeiro tempo Pegou essa bola e foi muito bem a bola Para o Juan Mas o que se espera do Paulo Henrique Gansson Porque o São Paulo contra ele É aquilo que ele fazia no Santos E até agora não vem conseguindo fazer no São Paulo Muito longe disso Wellington Vai terminar o primeiro tempo no Pacaembu Show do intervalo, daqui a pouquinho vai falar de Copa do Brasil Tem jogo da Copa do Brasil Vários jogos disputados nesta quarta-feira E tem a grande final da Libertadores O primeiro jogo, Olímpia Está vencendo o Atlético por 1x0 lá em Assunção O gol, os lances daqui a pouco A decisão da Libertadores também não tem essa de gol fora não É saldo de gols Ponto, saldo de gol para decidir o campeão Quarta-feira que vem a final Aqui termina o primeiro tempo da decisão O jogo decisivo A segunda partida que vale a Recopa 1 para o Corinthians, gol marcado pelo Romarinho 0 para o São Paulo Quanto tempo você demorou para ter nome e o pessoal respeitar? Demorei, é porque eu comecei muito garoto Eles me olhavam assim E o que esse garoto está fazendo aí? Muito bem O Aloysio vai para o jogo, né Bruno? Já está em campo com a camisa 19 Saiu o Wellington Volante que tinha a camisa de número 5 A única alteração feita pelo São Paulo Mais alguma coisa que você ouviu aí do São Paulo, do Alto Ori? Claro que é O objetivo da alteração é claro O modo, você chegou a pegar alguma coisa? Como o São Paulo vai tentar? Pediu para pressionar muito a saída de bola Para recuperar essa bola rápido E aí sim encontrar espaços na defesa desarromada do Corinthians Para assim buscar os gols necessários Entra então Aloysio, número 19 Saiu o Wellington, camisa 5 A bola vai rolar no segundo tempo Daqui a pouco a gente vai ouvir também do Mauro Naves O que ele checou ali com os corintianos Sobre o desempenho do time Sobre o placar importante que o Corinthians construiu O São Paulo precisa virar o jogo O Corinthians tem a saída Não mexe neste reinício de partida O Paulo César de Oliveira autoriza A bola está em jogo Segundo tempo da decisão da Recopa Corinthians e São Paulo no Pacaembu A bola lançada para o campo de ataque do Corinthians A defesa do São Paulo corta Denilson jogou para frente Então agora tem Aloysio, Luiz Fabiano, Osvaldo No ataque do São Paulo Com o Rodrigo Caio, o Denilson e o Ganso no meio Quem parte para a jogada individual Porque ele está sozinho é o Emerson Primeiro marcador ele tirou O segundo ele conseguiu Lundibriar Toca a bola atrás para o Ralf Guilherme de primeira Protegeu o Guerreiro Protegeu, tentou virar Já chegou a marcar O que? Seu centroavante eu cravo o B Eu com o centroavante queria escolher a B E se você fosse o Fábio Santos? Ela tinha que dar para o meio A jogada certa ia rolar para o meio O centroavante estava chegando de frente Sem goleiro E o Bandeirinha foi muito bem na jogada Com três jogadores O Cássio faz uma grande defesa Para os olhos corinthianos Aloysio perde o gol para os olhos são paulinos E a posição boa, né, Arnaldo? Perfeito O Bandeirinha foi muito feliz Jeremius tentou sair para botar o adversário em impedimento Mas saiu atrasado Posição legal Cobrança de escanteio Para o time do São Paulo Que teve a melhor oportunidade E o jogo bateu Ganso lá em cima Cássio pega Esse é o risco da linha de impedimento E o Aloysio matou e bateu, né Mas tinha que fazer aquilo Já tinha chegando o jogador do Corinthians Logo na... Gol do Corinthians Cruzamento do Fábio Cabeçada do Danilo O Rogério foi para a bola No recorte O Danilo chegou Antes, primeiro Do que todo mundo Absoluto Boa jogada do Guerreiro Cruzamento preciso do Fábio O Rogério vai para a bola Consegue espalhar Era difícil para o Danilo O Danilo depois de começar Já veio no embalo E o Chão O pé para o fundo do gol Danilo, camisa 20 O ex-São Paulino Marca contra o São Paulo Decide Danilo Danilo Tenho certeza que você vai contar para nós Quem foi, né mano? Claro, com certeza Daqui a pouco Termina o jogo no estádio do Pacaembu Fim de jogo no Pacaembu O Corinthians comemora O título da Recopa Sul-Americana No encontro entre o campeão da Libertadores de 2012 e o Corinthians O campeão da Copa Sul-Americana de 2012 e o São Paulo O futebol brasileiro comemora a sua oitava conquista nesta competição O São Paulo perde para o Corinthians 2x1 no estádio do Morumbi 2x0 para o Corinthians aqui no Pacaembu Corinthians, campeão da Recopa Com direito à comemoração de um que ajudou na Libertadores Que participou das grandes conquistas O Paulinho que foi para o Tottenham e está dentro do campo Comemorando com seus companheiros Nome escrito no título da Recopa Que tem entre os brasileiros O São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro O Internacional E o Santos São Paulo e o Inter duas vezes Agora tem também o Corinthians O São Paulo e o Santos